Bem-vindos ao canal Planeta Exuberante. Divulgamos aqui informações sobre os seres vivos existentes em nosso planeta. Contribua com seu apoio se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando o canal. Os coleópteros compõem uma ordem muito diversa de insetos, entre os quais os mais populares são os besouros e as joaninhas. No entanto, essa ordem compreende também escaravelhos, gorgulhos, entre outros. Embora sejam praticamente inofensivos e não causem maiores danos à saúde, ao morder uma pessoa, o besouro libera um líquido que causa irritação e queimadura na pele humana. Ele é um inseto que vive a maior parte do tempo escondendo-se entre raízes de árvores ou debaixo de pedras. Apesar de menos frequente quando comparados com os outros insetos, os besouros também podem eliminar substâncias, quando tocados ou esmagados, que desencadeiam reações alérgicas. Entre as reações, destacam-se a irritação da pele, vermelhidão, ardor, coceira e o aparecimento de bolhas no local. Os adultos se alimentam de folhas e frutos, causando redução da área fotossintética das folhas e perfurações dos frutos, danos que acarretam em redução da produção. Mas então, por que eles são tão fedorentos? Bem, todo esse fedor é resultante do fato de que esses besouros têm glândulas fedidas na parte inferior de seus corpos, entre o primeiro e o segundo par de pernas. A alimentação dos besouros consiste em plantas, madeira, matéria e decomposição, anfíbios e outros insetos, de acordo com a espécie. Qual é o besouro mais perigoso do mundo? Onichoserus albitarcis, conhecido como besouro escorpião, é o único considerado venenoso e capaz de picar pelos ferrões que compõem as antenas. Gostou do vídeo? Apoie o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Assim nos ajudará a preparar mais conteúdos interessantes para você. Até o próximo vídeo! O que é o próximo vídeo?